Sempre a dar gás, sempre a dar gás, bora, 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 mais, 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 e aí não para lá direito. O sol está completamente de lado. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E certamente vocês já viram um vídeo antes destes a explicar o que é ser embaixador ou o que é que tens direito por ser embaixador da Mercedes-Portugal. Sim, mas hoje vamos ter aqui um vídeo onde realmente vamos usufruir de tudo que a Mercedes-Benz nos oferece. Neste caso, é convite da Sociedade Comercial de Sessão. Estamos aqui no Algarve para experimentar carros, andar de cartas e estão aqui várias figuras públicas. Por isso, fiquem por aí. O vídeo vai ser brutal. E, engraçado, é que estes carros têm o patrocínio da Solverde. E vocês já sabem, a Solverde apoia aqui o canal. Por isso, se ainda não te registraste na Solverde com o código PJTCR, é que tu estás à espera. O link está aí na descrição e no comentário é fixado. Dobre-se o depositário até 100 paus e tens sempre bónus iniciais. Já te desconto na Solverde? Visita o site deles ou a aplicação para veres o que é que tens a direito. Sempre por cabecinha e para maiores de 18 anos. Os links saem na descrição e no comentário é fixado. Agora, vamos continuar aqui com a esquerda. Ora, como é que se chama? Paulo Rocha. Paulo, Miguel, prazer. Tudo bem? Ora, Paulo, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer... O Paulo já andou aqui? Já andei uma vez, sim. Já? Lembra-se da pista? Minimamente. Minimamente. Curva 3 é para que lado? Curva 3, bem... 1, 1... Esquerda. Não. Curva 3, curva 3... Isso vai para a direita, direita... Direita. Sol. Não é a Sol? Direita, direita, direita. Curva 3 é direita. Ok, é isso. Pronto, é só para perceber mais ou menos. Paulo costuma fazer destas coisas? Eu faço os campeonatos de drift, por isso. PJSR? Sim. Ah, está bem, está. Estamos aqui para andar rápido. Ok, ótimo. Agora, temos é que ter em consideração que estamos a andar com um carro de duas toneladas. Sim, sim, sim. Em um S63. Eu tenho essa percepção que eu tenho um GTR, ou seja, já vosei, já fiz tracete com aquele carro. Nota-se perfeitamente do peso do carro. Claro. Aqueles carros em si sofrem muito de travões, ou seja, tenho de usar mais caixa, são duas voltas no cerilo e não tenho travões sequer. Sim, sim, sim. Ou seja, isto aqui é bem melhor ainda a nível de travões, mas nota-se bem o peso do carro em si. Mas continua-se sempre a notar. Exatamente. Ou seja, exigir de um carro deste peso a performance de um carro desportivo, não se consegue. Com este tipo de peso, com este tipo de conforto também e com este nível de potência. Eu acho que este carro em si, para mim, é o topo da lista, tipo, é o melhor de dois mundos. E é. É mesmo. Por isso. Eu, para acaso, tenho um amigo meu que tem um destes, masca-rinha, com quase 1000cv, aliás, mais 1000cv. De um modelo ou do modelo anterior? De um modelo, o último mesmo. Ou seja, acho que é este. Ok. Muito bom. Deve ser este. Sim, sim. Muito bem. Aquilo é brutal. Está bem, Paulo. Agora, a ideia é, vamos dar uma voltinha, então. Vamos dar uma volta. De reconhecimento, não é? Exatamente. Vamos dar uma volta a um ritmo médio. Há vontade. Há vontade. Há vontade. Eu tenho medo de andar ao lado, por isso gosto de estar bem sentindo. É verdade. Quem gosta de conduzir não gosta de andar com o passageiro. Sim, sim, sim. Eu tenho um receio enorme, porque já andei em muitos carros e carros, às vezes, pouco seguros, modificados. Faz parte daquilo que eu faço. Parte daquilo que eu faço. Sim, sim, sim. Por isso, já estamos num circuito. Exatamente, exatamente. E depois, vamos fazer, Paulo, vamos fazer a volta de apresentação. Um ritmo médio e elevado, também, para o Paulo perceber como é que se anda em pista, sobretudo aqui no Algarve, que é uma pista diferente do Estoril, por exemplo. Sim, sim, sim. O layout até pode ser semelhante. Aqui temos 15 curvas, no Estoril temos 13. O que muda são as elevações. E eu digo para vocês, aquilo que cria é os pontos secos. Exatamente. E daí a dificuldade deste circuito. Portanto, vamos dar uma volta para perceber como é que isto vai. E depois, Paulo vai saltar aqui para o lugar do Condutor. Isso. E vai competir duas voltas. Está bem? Ótimo. Combinado? Vamos sair agora para a pista. Precisamente entrar em pista, sempre aqui para a direita, respeitar esta zebra, até o final da linha com os hirmos lá em baixo. Vamos começar a travar, apontar o carro a curva 1, estamos a abrir a trajetória toda. Curva 2 ao interior, toca. Ah, exatamente. Eu não estava a contar com esta curva aqui. Ah, com esta, exatamente. Curva 3 ao interior, vamos ficar imediatamente para o lado direito. Bom, que importante... 1.4 cá fazíamos, sem libertado. Vamos chegar e o segundo, vai, 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 vai. 5.3.2. Agora este é para o dos boxes, ok? Ah, ok, não vai lá em baixo? Vamos lá em baixo que é. Acho que o André foi lá em baixo também. Sim, 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 normalmente é essa. Podia ter a trajetória, pincelar o avistador, pensar pela esquerda e ficar na esquerda. Nos libertamos, travamos, nos libertamos, e entramos para tirar o provacente, não entramos contra o break, vamos começar a travar e entrar para a curva, e com o seu break no curva 8, manda-nos dar o 13, abrir a projetória do outro, vamos coxer, para entrar na curva 9, vamos começar a continuar no máximo possível, a linha reta, vamos fazer o carro bem longe, para entrarmos desta forma na curva 8, sair da metade da pista, aqui não vamos abrir tudo, ok? Vamos ver aqui o carro do dia, né? O carro do anterior, também se apontar, e entrar na curva 8 aqui, na curva 13, e na esquerda do outro circuito, começamos a abrir a trajetória, a esquerda, o 414, do ipex, vamos colocar aqui o 1º do ipex, vamos começar a abrir a trajetória progressivamente, e sempre a pôr gás, para não ser mais, 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 para já no futuro, estamos aqui do lado esquerdo, o carro daqui sem travar, com o sol libertário, vamos entrar um bocadinho mais tarde aqui do carro, o que o Paulo acha? E com um bocadinho mais anufla, ok? E a partir daqui, vamos começar a abrir a trajetória toda, para a nossa próxima, tudo bem? Combinado? Tentar! Vamos dizer isso, vamos dizer isso, estou cá para ajudar! Como eu costumo dizer, não se falo de casa, não se aprende nada! Ora bem, ora bem, ora bem! Suavidade na gestão do ângulo volante, suavidade sobretudo na colocação do acelerador, e progressividade no travão, está bem? Então vamos embora, vamos manter sempre aquilo lá direito, Paulo, vou dar gás agora, não vem ninguém, então... Claro que sim! Claro que sim! Claro que sim! Exatamente! Ora, vamos começar a travar, vamos entrar, curva 1, e começar já a abrir a trajetória, a abrir, a abrir, a abrir! Usar a pista toda, sem corretores! Curva 2 ao interior, abrir tudo, 3, 2, 1, travar! Mais forte, mais travão, mais travão, mais travão, mais travão! Vamos colocar o carro do lado direito, imediatamente do lado direito, tudo na saída do lado direito! Um bocadinho mais, um bocadinho mais, agora lá para dentro, sempre com gás já, sempre com gás, mais, 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 sempre! Aqui não liberta, não é? Aquela traseira, começar a surgir para o lado direito, 3, 2, 1, travar! Mais forte, mais forte, mais forte! Menos forte e vamos entrar! Mas ainda não é zero, zero travão aqui, bem justinho, começar a abrir para o lado direito, abrir para o lado direito, direita, transitamos para o lado esquerdo, mantemos o lado esquerdo, libertar, travar, libertar o travão e entrar! Chega de travão, chega de travão! Abrir tudo para o lado esquerdo, e travar! Vamos travar e entrar, trelo-braking lá para dentro, fechar aqui na zona amarela, começar a abrir para o lado esquerdo, sempre a dar gás, sempre a dar gás! Bora, bora! Mais, 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 mais! Diagonal para o lado direito, tal e qual! Manter o gás, manter o gás! Só o libertar, só o libertar! Lá para dentro! Toca! 1, 2, 3, 2, 1, travar! Linha reta! Não era bem aqui, não faz mal! Mais travão, mais travão, mais travão, mais travão! Mais, 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 mais! Vamos entrando, vamos entrando! Metade da pista, aqui não abrimos tudo! Lá direito, lá direito, lá direito! Direito, lá para dentro já! Sempre com gás, sempre com gás, sempre com gás! Abrir para o lado direito! 3, 2, 1, travão! Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte! Vamos entrando, bem justinho! Ao libertar um bocadinho cedo, mais travão! Lado esquerdo agora! Mais gás, mais gás! Bora, bora, bora! Travão e entrada! Travão e entrada! É o primeiro wait! Ainda não? Cuidado com o acelerador, senão cá começa a funcionar! Começar a abrir! Começar a abrir! Abrir, 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 abrir! Gás, 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 gás! Liberdade, liberdade! Lá para dentro! Um bocadinho mais tarde! Um bocadinho mais tarde! Acelerar o acelerador, que é para não podermos funcionar! Mais antes, mais antes, mais antes! Agora sim, gás, gás! Bora, 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 bora! Lado esquerdo, sempre com gás! Vamos, vamos, liberdade, três, dois, um trabalho forte! Mais, manter a pressão, manter a pressão assim! Chega de travão! Lá para dentro! Ainda não aceleram, ainda não! Agora, agora gás, 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 gás! Lá para dentro, lá para dentro! Alcançai tudo! E travão, travão forte! Mais travão, mais, 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 mais! Gás, bem justinho, bem justinho! Ganhar a direita! Ganhar a direita, Paulo! Ganhar a direita! A partir daqui, sempre com gás progressivo! Foi muito! Tanto foi que agora levantou! Não pode libertar aqui! Lá à direita! Bora, bora! Gás lá à direita! Bora, 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 bora! Sempre para fora! Três, dois, um! Travão! Mais forte! Manter a pressão! Vamos começar a libertar e entrar! Ainda não, zero, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não! Agora, zero! Começar a abrir para lá à direita! Bora, 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 bora! Gás, gás, gás! Transita à esquerda! Mantém esquerda! Mantém esquerda, bora! Mantém esquerda! Liberta, trava! Liberta e entra! Chega, chega! Trava dentro! Abria tudo! E... Travar! Travar forte e entrar ao mesmo tempo! Começar a libertar e ainda não! Ainda não! Ainda não! Começar a abrir para o lado esquerdo! Bora, bora, bora! Gás, gás, gás! Tinha que não para lá à direita! Tinha que não para lá à direita! Sem mandar gás! Sem mandar gás! Libertar, libertar! Libertar! Apontar! Toca, sai tudo! 3... 2... 1... Travão! Aqui deste lado! E vamos levar o carro em linha reta! Mais travão! Mais travão! Mais travão! Mais travão! E entramos agora! Fecha, fecha, fecha! Saída metade da pista para o lado direito! Carro aqui arrastado à frente! Para o lado direito! Lá para dentro! Siga mesmo! Abrir 2! 3... 2... 1... Travão! Mais forte! Mais forte! Menos forte! Mas ainda não! Ainda não! Esta coisa de trail break é que temos que melhorar! E agora a partir daqui vamos começar a fazer o cooldown! Paulo! Por causa dos travais! Paulo! Uma das grandes dificuldades de conduzir rápido! Seja em circuito, seja em qualquer outro sítio! E no VIFT sabe disso! Quando travamos com o pé esquerdo para apontar mais o carro para dentro ou não! É gerir a pressão de travais! E o trail breaking é a chave para nós! Toda a gente sabe acelerar! Ok? Ok! Quando eu digo acelerar progressivo! Mais à esquerda mais à direita as pessoas percebem! A grande dificuldade está em travar! Em saber travar! E utilizar a pressão de travagem para alocar peso na frente ou libertar traseiro! Portanto, nas curvas com um bocadinho mais de ângulo, com menos raiva, nós vamos travar até ao apex! Ok? Já não estamos a travar para reduzir a velocidade! Estamos a travar só para manter o peso na frente! Eu sei que se eu libertar o travão, sei que vou entrar demasiado rápido! Já não estou preocupado com a velocidade! Porque o carro vai começar a fugir de frente! Ou seja, não vou entrar a 180 numa curva com o apex de 80! Eu vou entrar a 95! Eu sei que ainda não estou na minha velocidade de apex! Já estou só a libertar o pedal de travão! Ok? Isso é que demora muito tempo! Mas também demora de carro para carro! É isso que eu estava dizendo! Porque varia muito de carro para carro! Exatamente! Varia de muito de carro para carro! De condição para condição! Pneu para pneu! Muda muito! Muda muito! A nossa... Aquilo que nós temos de trabalhar é a nossa rapidez! Se nós fizermos um processo mental de condução e esquematizar a condução! Eu faço sempre isto! Travo sempre no mesmo sítio! Sim! Aponto sempre no mesmo sítio! Eu vou conseguir perceber rapidamente com o carro! Ah! Ah! Tem que ser um bocadinho mais atrás! Tem que ser um bocadinho mais à frente! Eu estou a pôr o carro! O carro que está a fugir de frente! Tem que aplicar um bocadinho mais trail braking! Ou menos trail braking! O carro começa a fugir traseiro! Um bocadinho menos trail braking! O carro que sai de frente! Um bocadinho mais trail braking! Até posso começar a travar mais tarde! Para conseguir gerir a travagem desta forma! Ok! É a grande coisa que temos de trabalhar! E fora um ou outro ponto na pista de trajetórias que é absolutamente natural! Está bem? É isto! Também são as primeiras voltas! Exatamente! Exatamente! Eu ficava aqui o dia todo! Muito bem Paulo! Um prazer! Até já! E aí E aí Ora bem! Bom dia a toda a gente! Primeira atividade do dia será esta! Kartos! Vamos fazer uma corrida de 30 minutos! Ou seja, 10 minutos de qualificação! E 20 minutos de corrida contra esta gente! Que está aqui! Por isso! Vão embora! Siga para mim que é para ganhar com o meu homem! Ora bem! Qualificação já feita! E até aqui parece que ficámos o primeiro em segundo lugar na competição! Coisas elevadoras! Agora! Vamos fazer uma corrida de 20 minutos! Isso é pensativo! Logo de manhã! Uma segunda-feira! São 10h20 da manhã! Não precisa já fazer uma corrida de kart! Uma segunda-feira de manhã! Não é mau de todo! Vão embora! Não tem ar e ficar! Segundo lugar! Com o karton 36! Paulo Rocha! Ah! Já fiz! Ah! Já fiz! Boa! 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 E em primeiro lugar! Colocar com 39! Gonçalo Martins! Boa! 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 Mas agora vale molhar o chão, não é? Claro! Mas é só o estuí! Mas é só o estuí! Boa! 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 Alecinho! Terceiro lugar! Já estou ao segundo! Fiz semana primeiro! Ora bem! Chegamos agora ao próximo exercício! O que era para ser drift! Vamos mudar aqui um bocado de planos! Vamos fazer aqui uma experiência off-road! Ou seja! Com os jeeps! Vou mostrar aqui a força da Formatic da Mercedes! Vamos andar por aqui à volta! Pá! Vai ser interessante! Bem! Vamos agora então! Vamos então dar início! Vamos! Pessoal disse! Ora bem! Fá de onde? Isto é lixado! Não vejo nada! Muito bem! Vamos controlar o travão agora na descida! Dei a fazer devagarinho! Tira lá o pé do travão! E volta a pôr se for necessário! Só para ver se ele assume o desenho! E não assume! Está a trancar! Está a trancar! Tira lá! Tira lá! Não! Mas vai aumentando a velocidade! Já! Ok! Vamos sumar! Vai direito! Ok! 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 O que a vermelha pode fazer é a aproximação! É só um riso! Vai soltar a rodar! Não vai soltar a rodar! Não vai soltar a rodar! Agora está aberto aqui! E agora vai pousar para cá! Olha que suave! Olha que suave! Olha que suave! Suavemente! E aí! 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 Podemos fazer a primeira aproximação já a subida! Ora! Vamos agora subir esta inclinação! Nem é bom! De mota! Era! Fácil! Ok! Vai subir até 100% da inclinação do carro! E vai parar! Aí! Ok! E agora podes começar a andar já! E aí! Easy peasy! Já cai! Vai descouro!! To the heaven! To the heaven! To heaven! To heaven! É igual! Mais partidas um bocadinho! Inclinação lateral! Aqui mais ou menos? Mais ou menos! Muito bom! Sentires a rodada traseira a patinar em 5! Depois... ...o necessário estar a fazer passar a tromposição! É só a flor a mais! Mais um cerado? Não tenho certeza! Mais um cerado! Mais, 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 mais... Mas mais eu esta a trancar esta onda e a passar a tração para o outro. Mais a serrador, muito bem, muito bem, muito bem. Isso, já está. Agora mantens esta inclinação até... Até o quê? Temos que começar com a bola. Acabou. Se não fosse uma gacha vó. A iniciação e a subida é feita de forma devagar. Vamos meter o carro a 100% da subida. E depois vamos parar no meio dela e depois vou parar só. Não sei. A moça está completamente de lado. Arreio, está bom para dar um acerto? Para ti, mano. Eu estou tipo um suspenso. Xau. Continuar. A gente vai dar aqui a volta a isto e depois vamos tirar uma escada. Eu só havia um pouco. Alguém. Perfeito, Paulo. Conseguimos chegar mais à frente? Paulo não acha que eu estou à frente. Vou tentar. Estou a virar ao lado, mas não é este tipo de lado. Eu sei. Mais à frente, mais à frente, mais à frente. Começa a virar o vôo, ligeiramente para a esquerda. Mais um pouco, mais um pouco para ficar mexido com essa inclinação. Mais um acelerador. Vira mais para a esquerda. Mais para a esquerda ainda. Muito bem. Aqui eles podem começar a nossa aproximação. Mais um pouco. Vamos. Vamos. Tipo que ele gosta. Tipo cascata. Ai que caraca. Muito bem, é só manter a aceleração, manter a aceleração, manter a aceleração. Só manter a aceleração na maminha. Perfeito, perfeito, é só isso. Com essa inclinação que trazemos, vamos contornar a maminha toda para a esquerda. Mais para a direita um pouco. Mais para a direita um pouco, perfeito. Agora é contornar tudo isto. Vamos tirar o volante todo para a esquerda, todo para a esquerda. Podes ir, eu estou a ver. Vamos ir, vir mais para a esquerda. Vira para a esquerda como assim? É, isso mesmo, vira mais para a esquerda um pouquinho o volante. Como assim filho? Agora ligeiramente para a direita, a roda da frente vai levantar no ar. Não vais ter a força de travagem que podias ter. Ela vai escorgar ligeiramente, mas depois volta a assentar e voltas novamente a ganhar. Ok, vamos, vira mais para a esquerda. Ok, vamos, vira mais para a esquerda. Agora é só controlar para a zona descida. Força e a fundo. Levando-se, perfeito. Levando-se, perfeito. Para moças queadas, fazia isto de bicicleta quando era chaval. Agora fazes-te de Mercedes. Apois. 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 Opa. Ai, 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 ai. Ha, 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 ha. Direita um bocadinho, mais para a direita. Isso mesmo. Opa, op, 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 op. Opa, op, op, op. Muito bem. Mission completed, my friend. Apois. Agora já temos baixo força de travão. Agora é só controlar a velocidade de descida com o travão. E... Só me ainda se viu subir. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Bem, o nosso próximo exercício é meter-nos neste carro. Eu mamo-me na boa. E vamos tentar controlar aqui o carro em drift aqui à volta. Por isso, vamos ver se nos chafamos. Temos a GoPro. Siga. Vou dar a boa. Boa. Beto. Sociedo no garoto do cantoja. Apois. Para bateria. K זה שע enroll loves sp possibilitா? Ora bem. Próximo exercício agora, estávamos aqui com o Edgar e a ideia é fazermos aqui uma volta à pista como se fosse assim uma corrida a bem dizer, eu adoro andar ao lado que vocês sabem, por isso tem tudo para dar certo, vambora, vambora, vambora. Aqui tem um C43, quantos cabalos é que isto tem, 427? 427. Pois é bem que estou equipado, não consigo ouvir aquilo equipado, às vezes esqueço da EO, SPTO. Como é que é Guilhos? Pois já estamos vivos. Estás vivo? Vale. Consegues sentir a frente das corregais? Sim, sim, é isso que eu ia dizer. Quantas voltas já estás dadas aqui ao circuito? Não sei, mas mais de 60 mil quilômetros já tem. Tchau. Mas sente-se, mas tanta foda. Não sei que o diferencial roubo ali no trem está normal. Tchau. E estamos a volta de um carro automático, não é? Que tem o rear wheel steer, ou seja, exato. Tipo, ajuda nas curvas. Parece um carro de tração traseira, mas o carro está mal distribuído. Já se couve um bocadinho, não? Já. Se querem conhecer aqui esta curva, é... ...final. Se querem conhecer o carro da frente do que o carro está aqui, não é? A questão daqui? Toa parte do carro da frente, então eu preciso só para um carro. Tem que ser assim, não me lembrou. Não tem problema não, não tem problema ser aqui. Não tem problema. E as gajas a trazer, a fantaseira! Epa, não foi muito mal! Pensava que ia ser pílido! Mas sabe que ia ser pílido! Feito! Depois desta voltinha bem soft, vamos dar por terminado este vídeo. Foi top! Uma experiência brutal! Só tenho a agradecer à Sociedade Comercial de Santos Yamas 600PT, pelo convite para vir aqui, para experimentar, para experienciar isto. Fizemos corridas contra as figuras públicas, e agora vamos acabar, vamos mostrar aqui uma foto de grupo, muito, muito fixe! Uma experiência brutal, que não me importava, da routine em que seja amanhã. Por isso, deixa o teu like, comenta, partilha, sai tudo na descrição e segue aí no Instagram a Sociedade Comercial de Santos, para não perderes qualquer oportunidade que eles possam gostar, seja de um carro à venda, ou seja de alguma coisa que te possa interessar! Um barulhinho top! Aqui, uma vista top! Já vestimos aqui as coisas a rigor! E é isso! Agora é para o Porto, vamos almoçar! Certamente se tu viste um vídeo anterior que eu publiquei, tu viste ao certo que é ser embaixador da Moisés, porque isto foi um nível para embaixadores da marca! Muito obrigado, deixe o teu like, comenta, partilha, e eu vejo-vos no próximo vídeo! Bora, para o Porto agora! Tchau, tchau!